Darlene, would you take me away? Take me away And it could go away, it could go away Espera, aqui que tá falando, Ellen Wilson Hoje tô trazendo a gameplay do game, Mobile Legends I am the moonlight that breaks through the darkness Teorgas Teorgas Darlene Darlene Hez Darlene 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 I am the moonlight that breaks through the darkness. I am the moonlight that breaks through the darkness. I am the moonlight that breaks through the darkness. I am the moonlight that breaks through the darkness. I am the moonlight that breaks through the darkness. I am the moonlight that breaks through the darkness. I am the moonlight that breaks through the darkness. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Galera Galera Galera, Galera, se gostou dessa gameplay, Galera, se gostou dessa gameplay, deixe seu like. Se você é novo no canal, se você é novo no canal, se você é novo no canal, se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e compartilhar com seus amigos. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Valeu, galera, até o próximo vídeo.